Ela gosta dos tria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Com o GB cê tá mandada Cê não é negra comigo Hoje cê é negra retardada Porque no clube cê não vai acarrumar Cê sabe que no dia agora eu venho pra prumar Pra acabar com a cacete talvez eu conquistando Aí é nesse clube que agora pra você vai passando Eu represento só pra quem representar E cê vê que no clube cê não sabe argumentar Aí não adianta me encarar O seu cabelo é de borda e com essa corda Que hoje eu vou te encorcar Saca só que o cara vai levando E é nesse clube que agora que eu vou te maltrapando Eu vou te bater tanto na batida Que quando acabar a batalha ela vai me chamar de homicida Vê como é que eu tô fazendo a criação É só um hip hop foda com informação Aí eu tô na lava, eu tô em casa e não palpita Só que cê é fraca que não muda a moral pra visita Eu sou um dos de pessoa mas não mexe na colher Eu vim mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser Então respeita a minha história Você veio conquistar a fama e eu vim conquista a glória Você daqui que veio não se mete Se liga que a rima aqui é só pra quem entende Eu vou ser, vou falar pra você Sou curta e grossa Se é que você não me compreende Ah, e eu falei uma vez e falo de novo Pensei que era fã do homicida Mas do homicida ele é um baba-ovo Vai falar do meu cabelo é fácil Não quero ver quem é que manda a rima Que é prática Então deixa ela passar Deixa ela passar Respeita as mina do rap representando o arará Então deixa ela passar Eu sou responsa Eu sou negra rei e não sou amiga da onça Eu vou ser indígena que não apela pra estética Comprando meu cabelo e meu aparelho Que coisa mais patética Aí, é melhor virar o disco Porque como essa bota disse com rap eu tenho compromisso A pergunta que tu quer falar, hein? Lugar de mulher é onde ela quiser Lugar de mulher é onde ela quiser Se eles fecharem a porta Nós metem o pé Que lugar de mulher é onde ela quiser Aí, neguinho, respeita Eu sou mulher, então não para, então aceita Eu falei uma vez e vou falar de novo Do ANGB Pra mim, tu é um garoto bobo Não aprendeu nada Não fez a lição Não compreende o que é a velha geração Veio passar Pra hoje tu tá aqui Eu sou frifo esculachada Porque eu sou MC Não dá ver pau Pra geral Porque eu sou negra refavelada Rap nacional Respeita a mina que é MC Respeita a negra ali Alfetamina e Dina D Eu tô aqui pra vencer Pra quem não me conhece Prazer sou negra rei A energia é a rima de história O que se foda que tu veio lá de Niterói Lugar de mulher é onde ela quiser Mas aqui é lugar de MC Cê já pode meter o pé Porque no fim você não representa Cê vai ver que no hip hop O UGB quer cresceta Falar no cabelo é mole Olha o vício Mas aguentar o peso dele Que é difícil E pra você vai ficar mal Eu vou fazer de boa E cê vai ver O freestyle é fenomenal Ó Eu lembro que você falou do MC Só que nesse bagulho Eu vou te matar na batida Você é das antigas E falou que cê é MC Agora você vai ver Que o UGB vai te agredir Porque eu tô na cena Pra te aprovar MC eu também sou Mas diferente de tu sem rimar Essa aqui é diferença E pra top do vai dar Vê se você consegue Nada rima pra agradar Traga pra tacete Eu tô com o FIDA e Biel O meu grito é por rima O cê grita por cê ser mulher E o representa E esse que é o meu conceito Aí eu faço rima Então melhor manter respeito Júri, júri 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 Com o FIDA